E aí galera, mais um dia aí. Fiquei dois dias sem fazer o vídeo novo. Vou te fazer o vídeo aí lavando a moto, beleza? Eu tô aí com a CB300, o RAID, matinho, mas acho que não vai ficar muito tempo. O RAID, tirar essas rodas aí em laranja, não tá? Acho que de branco. Tá aí, vou mostrar a sujeira aqui, tá? Mas não pode ser isso aí, mas não pode ficar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL